Olá Pitfã, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal da Piticas, coisa boa receber você aqui. Eu e outros criadores estamos fazendo muito conteúdo bacana para você, por isso, antes da gente começar, já assina o canal, liga as notificações, deixa o seu like, assim você acompanha tudo de bacana que está sendo criado aqui e nos outros canais de conteúdo da Piticas vale a pena conferir. E hoje eu vou falar para vocês sobre HBO Max, vou dar todas as informações, então assiste até o final para você não perder nada, mas antes disso, Dona Piticas, roda a vinheta aí. Pois é, gente, HBO Max vai ser um serviço de streaming por assinatura, hoje já existe a HBO Go, que tem alguns conteúdos aí da HBO, mas a HBO Max vai vir turbinada, por exemplo, com todos os conteúdos da DC, então se você quiser assistir o Snyder Verso... Vai ter também todo o conteúdo de Harry Potter, por isso que eu já vim aqui até com algumas peças de Harry Potter para você lembrar disso, e uma coisa muito bacana é que os lançamentos de cinema da HBO Max DC vão estar disponíveis de forma gratuita na plataforma depois de 35 dias do lançamento do cinema, então a gente vai ter, por exemplo, Space Jam ou Esquadrão Suicida do James Gunn, vai passar nos cinemas 35 dias depois em HBO Max. Bom, a gente está falando de HBO, a gente não pode esquecer das séries icônicas que estarão lá disponíveis também da HBO, como, por exemplo, Westworld e também a famosíssima Game of Thrones, todas as temporadas disponíveis lá para você assistir. Para quem tem pequenos pitchfans em casa, HBO Max também terá conteúdo de Cartoon Network. Gente, é muito conteúdo disponível, é impressionante esse catálogo e esse acervo de HBO Max. Bom, mas quando que vai ser lançado? Quanto que vai custar? Então vamos dar todas essas informações. A HBO Max vai estar disponível aqui no Brasil a partir do dia 29 de junho, e aí vai ter dois planos. Vai ter um primeiro plano chamado Plano Multitelas, que oferece às famílias acesso a três usuários simultâneos, cinco perfis personalizados, download de conteúdo e vídeo em alta definição, com os títulos em 4K em todos os dispositivos compatíveis. Esse plano vai ter o preço anunciado de R$ 28,00 por mês. Já o plano mobile oferece acesso ao catálogo de conteúdo, mas foi pensado para uma experiência exclusiva em smartphones e tablets, com qualidade de imagem otimizada. É possível também fazer o download de conteúdo para assistir onde e quando quiser. Esse plano terá o preço anunciado de R$ 19,97 por mês. E a HBO avisou que deve ter um descontinho aí para quem pagar um ano logo na entrada, no lançamento, nos dois planos. Então vale a pena você ficar ligado já no dia do lançamento para, quem sabe, aproveitar essa promoção. Você vai ter que, assim como aconteceu com outros serviços, você vai ter que ficar com uma fidelidade de um ano, pagar de uma vez só, mas deve ter um desconto bacana e interessante para você fazer essa assinatura. Bom, por enquanto é tudo isso que sabemos de HBO Max, você precisa fazer as contas aí, né? Sinal de contas a gente já assina vários outros serviços de streaming. Precisa ver se essas séries que você gosta e filmes estarão aí no radar de HBO Max. Mas assim, fãs da DC e fãs de Harry Potter e Game of Thrones, né? Com certeza terão no serviço um acervo que vai interessar bastante, principalmente por conta desses próximos lançamentos que estão agendados aí. E você, está interessado no HBO Max? Deve ficar no seu serviço de streaming atual? Acha que está assinando serviços de streaming demais e não aguenta mais assinar tantos serviços? Conta para mim aí nos comentários que eu estou curioso para saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no próximo encontro. Um abraço. Valeu, peticas. Tchau, tchau. 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 Tchau.